Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Vistoria de saída da casa, código 221.11.250 Hoje, 31 de agosto de 2020 As caixas ali A esquerda As peças da piscina Peneira e as coisas da piscina Sentador de roupa, vassoura As criatinhas já colocaram o lixo todo para fora A chave aqui na porta Não deixaram nada sujo A chave aqui na porta 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 O abridor de gelo A geladeira, tudo certinho Vamos lá. 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 Vamos lá.